Olá pessoal, me chamo Juninho Amorim, sou prefeito de São Benedito do Sul e estou aqui para falar a todos os são-bentenses e externar a minha admiração pela prefeita Débora. Como colega de trabalho, tenho acompanhado sua gestão de perto, que tem sido modelo para todos nós, especialmente aos de primeiro mandato. Fico feliz em saber que ela escolheu uma pessoa especial para dar continuidade ao seu trabalho, um filho de São Benedito do Sul, que São Bento do Una teve a felicidade de tê-lo como filho adotivo. Falo com propriedade de Fabinho, como conheço, esse cara altamente responsável, honesto e preparado. Tenho certeza que o povo de São Bento reconhece e sabe que Fábio é o melhor para continuar avançando. No dia 15 de novembro, vote 40, vote Fábio e Teminha. Um grande abraço. Tudo mundo vai voltar, tudo mundo vai voltar.